Verso 3 do Salmo 127, o verso 3 do Salmo 127, ele diz assim, os filhos são um presente do Senhor, amém? Os filhos são um presente do Senhor, amém? É, diga amém forte, depois você vai entender porquê, hein? Eles são uma verdadeira benção, diz o texto sagrado, os filhos que o homem tem na sua mocidade, são como flechas nas mãos de um valente, de um soldado, tradução que eu estou usando, feliz o homem que tem muitas destas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os inimigos no tribunal, olha só, que maravilha, que benção, não é? Filho é uma benção, filhos são uma benção, tema que quero compartilhar com vocês nesta manhã, nós estamos desde sexta-feira, ouvindo sobre os valores do Senhor Deus para a família, os princípios de Deus para as nossas famílias, ouvimos na sexta-feira, os pastores Alan e Graciele, falando ao nosso coração sobre os desafios do casamento, e é interessante, não é? Porque conforme eles falavam, a gente percebia a reação, não é? do auditório, de que o que eles estavam dizendo é exatamente o que a gente vive ali, mas o que a gente aprendeu na sexta-feira, não é? É que é assim mesmo, homem e mulher, eles devem se completar, mas essa tarefa é uma tarefa diária, onde a gente precisa aprender, conhecer um ao outro, não é? E nós precisamos fazer isso, porque a família é especial e começa com um casal, que é consciente, sabe irmãos, eu lá em casa, a gente sabe que a gente não é perfeito, não, e desde que a gente se casou, não é? A gente precisa se perdoar, precisa se amar, precisa andar a segunda milha, se for preciso a terceira, a quinta, a décima, não é? Benício, está andando a vigésima nona já, e tal, e assim a gente vai, porque tem que ser assim, não é? E encarar dessa forma leve, não deixar que a coisa pese. Ontem à noite, ouvimos uma palavra muito poderosa, deixa eu, antes de falar de ontem à noite, né? As crianças também têm sido ministradas sobre o valor da família, como cuidar e proteger a família, olha só, os nossos pequeninos já estão sendo ensinados, não é? E ministrados. E ontem à noite, o pastor Isaías pregou uma mensagem fantástica. Pena que ontem a gente não gravou, não é? A gente não tem aí para partilhar com os irmãos, mas quem veio foi ricamente abençoado. A família corre perigo, foi o que ele pregou ontem, e uma leitura do texto sagrado muito fantástica, viu? Eu até exagerei na expressão, não é? Muito fantástica, não é? Mas foi excepcional, eu falei com ele depois, falei, pastor, que coisa linda, eu nunca consegui ver dessa forma, e ele conseguiu extrair do texto, e aplicar de forma tão contemporânea, e a gente precisa tomar esse cuidado, que ele diz ali no texto sagrado, não é? Usando a família de Ezequias, e a forma como o Ezequias expõe a sua família, dizendo ao pastor Isaías, que a família corre perigo, por conta daqueles que a gente permite entrar na nossa família. aqueles e aquilo que a gente está deixando entrar dentro da nossa casa, e a gente pode fazer esse exercício aí, não vou pregar de novo, mas você pode, você mesmo, perceber, buscar, o que você está deixando entrar dentro da sua casa, não é? O que é que está entrando aí na sua casa? Como o inimigo tem entrado na sua casa? Depois ele falou de como nós temos nos expostos, nos colocando à exposição com a nossa família. O que a gente está mostrando para o inimigo? E tem muita família cristã fazendo isso. Inclusive na internet, vou repetir isso aqui, agora vocês vão se cansar de me ouvir, não é? A pessoa, tudo bem, a internet é uma bênção, mas a gente tem que tomar cuidado com o uso. A pessoa começa a contar a vida dela lá na internet, não sei se você sabe, mas a pedofilia tem aumentado consideravelmente, inclusive a partir das redes sociais. Os próprios pais estão abrindo a casa, abrindo a família, a vida, para que os pedófilos aí, não é? De plantão, tenham acesso aos seus filhos, informações sobre os filhos. Então é muito perigoso isso, e a gente precisa ficar atento. E o pastor Isaías, então, ontem falou que a forma de combatermos isto é entendermos que a família é importante para Deus. Ela é valiosa, preciosa para o Senhor, e por isso a gente precisa investir tempo na família, cuidar da família, se for o caso, abrir mão daquilo que a gente tanto almeja aí para gastar tempo com a família. E ele então termina dizendo que a família corre perigo, porque, assim como Ezequiel estava muito preocupado com o presente, satisfeito com o que ele estava tendo no momento, não pensando no futuro, muitas famílias cristãs, inclusive, podem estar se descuidando nisso. Preocupadas demais com o presente e satisfeitas com o que tem agora, se esquecendo que as próximas gerações dependem de nós. Eu vou repetir aquilo que é ensino da nossa igreja. Nós não queremos deixar apenas herança para os nossos filhos. Queremos deixar um legado. Que o legado eles carregam para a vida. Então é isso que precisa estar permeando os nossos corações. Dito isto, eu quero compartilhar com vocês nesse texto, sobre como os filhos são uma bênção, invocando uma matéria da BBC News, deste ano, fevereiro deste ano, onde ela traz aqui uma matéria extensa, falando sobre o movimento que existe no mundo, incentivando as pessoas, embora eles dizem que não, mas há um movimento que está aí e tem ganhado força cada vez mais e sido incentivados a partir daquilo que se coloca nas redes sociais e daquilo que se produz a fim de que as pessoas optem por não ter filhos. Um movimento chamado Child Free. Tradução aí para o português, livres de crianças ou sem crianças. Então, eles fizeram, em fevereiro deste ano, eles publicaram essa matéria e eu estava lendo e lá a gente encontra algumas coisas interessantes ali para que eu e você, enquanto Igreja de Jesus, pensemos. Olhe bem, há uma, nos Estados Unidos, uma pesquisa que aponta o seguinte, feita em 2021, cerca de 44% das pessoas que não são pais entre 18 e 49 anos, entre 18 e 49 anos, 44% deste grupo, não é? Pesquisa de 2021, eles acreditam que não terão filhos. mas o que é assustador é o seguinte, em 2018, três anos antes, esse mesmo percentual, nessa mesma faixa etária, era 37%. Você percebeu como cresceu em três anos, aumentou consideravelmente? quem está aqui na faixa etária de 18 a 49? Deixa eu ver. Olha só. Nós estamos falando dessa galera. Esse grupo já existe lá nos Estados Unidos, desse grupo, de 18 a 49, e geralmente as pessoas têm filho em que período? Grande maioria de nós nesse período de 18 a 49, não é isso? Alguns antes, são exceção, alguns depois, pode acontecer, mas são exceção. Então, 44% da população produtiva está inativa e definindo inativa nesse sentido, provavelmente no outro sentido não, mas o que nós precisamos pegar desses dados, mãos, algo está acontecendo no mundo e às vezes a gente não está se percebendo. Porque isso tem sido incentivado, não é? E esta matéria, ela toma como base uma influenciadora e ela é a base ali da matéria, aquilo que ela apregoa, que acredita, aquilo que ela pratica, os pensamentos que ela tem, mas outros influenciadores também foram ouvidos. E essa galera está aqui, influenciando o nosso povo, influenciando os nossos filhos, influenciando os nossos e às vezes você nem se dá conta, porque essa galera está aí. Há uma outra, nesta mesma matéria, é citado ainda uma outra pesquisa do Instituto e o Gov da Inglaterra, que aponta o seguinte, que os britânicos entre 35 e 44 anos de idade, que não tiveram filhos, nunca planejaram ser pais. Então, há uma realidade no mundo, o que também já está acontecendo no Brasil. Eu queria chamar sua atenção para o fato de que nesta matéria, eles mostram que lá nos TikToks da vida, certo? O pessoal está fazendo, está pregando isso aí, esse ensinamento, dizendo que não há problema não ter filhos, entendeu? Por quê? Porque, de fato, a família corre perigo, a família é alvo e de forma sorrateira, aquilo que é mais natural, não é? Eu, antes de me casar, nem sabia quem seria a abençoada que Deus colocaria na minha vida, aquela que haveria de partilhar comigo a vida, e que, né, a felizarda, cara da Berenice. Mas, irmãos, eu já sonhava em ser pai. Eu já sonhava em ser pai. Porque, isso está na natureza de nós, os seres humanos. Quando Deus faz homem e mulher, os faz, e o que que Deus diz a Adão e Eva? Crescei, multiplicai, e? Crescei, multiplicai, enchei a terra. Não é para fazer sozinho, o pastor Isaías falou ontem, não é? Muito bem. Mas, a gente precisa fazer a nossa parte, não é, Jô? Eu e Berenice, como diz o pastor Isaías, só empatamos, não é? A gente está em déficit aí, não é? Mas, é interessante, irmãos, há outras pesquisas que apontam que, na Europa, o percentual diminuiu, caiu abaixo do necessário. confesso que, se dado é antigo, não lembro o percentual necessário. Mas, o percentual na Europa está abaixo do que precisa para que haja a manutenção daquela própria raça. Então, é questão de tempo, as raças europeias, os povos europeus, eles vão ser extintos, porque nascem menos filhos do que morrem, não é? As pessoas, a América Latina ainda mantém, não é? Acima da média, o Brasil está um pouquinho acima da média, então, está ali, mas, isso é uma estatística que corre o mundo. E, é por isso que, estrategicamente, existem povos que eles incentivam, não é? A ter filhos, porque não é só a questão de ter os filhos, mas, da perpetuação, da dominação, inclusive, em todas as áreas. Então, fica aí para nós essa reflexão, e voltando para o texto bíblico, pensar, por que que os filhos são bênção? Por que que o salmista, ele aponta para essa direção, e por que que eu e você devemos encarar isto como um incentivo do Senhor Deus, para, de fato, vivemos os princípios bíblicos, porque as sagradas escrituras vão apontar para isso. Primeiro, os filhos são uma bênção, porque eles são descritos aqui, retratados no salmo, como herança. Não sei se você já percebeu, mas não existe noutra passagem bíblica, em nenhum outro lugar, alguma referência a que se faça a uma herança de Deus, se não aqui, quando se envolve filhos. Ele não diz que você ser próspero e bem-sucedido é uma herança. Você leu em algum lugar? Me ajuda aí para eu não falar bobagem aqui. Eu não me lembro nenhuma parte da Bíblia que fala sobre isso. Que você ser bem-sucedido do ponto de vista humano, terreno e tal, alcançar povos, você se tornar a maior potência mundial, eu não vejo nenhum texto apontando para isso. e qualquer coisa nesse sentido que você for procurar, você não vai encontrar. A Bíblia dizendo que isso é uma herança, mas quando se trata de filhos, o salmista ele pontua e diz os filhos são herança do Senhor. Hoje à noite nós vamos ter um momento muito especial no culto, onde nós vamos ter a oportunidade de vivenciar esse princípio na prática. Vai ser muito legal se você estava planejando não vir para o culto à noite, cancele qualquer outra coisa e venha, porque você precisa estar aqui e participar daquele momento especial que só será possível para aqueles que estiverem aqui presentes. Esse momento é um momento que não será partilhado de forma virtual, porque tem que estar presente, é o tipo de coisa que é só presente. Então, a Bíblia está dizendo que os filhos são herança de Deus. Você pode estudar, você pode ter uma carreira maravilhosa, você pode conquistar muitas coisas, Deus vai ter alegria com você, mas nada vai dar mais alegria ao coração de Deus do que ver você gerando. Porque, irmão, você já percebeu que quando um filho entra na vida da gente muda tudo? Olha, o ser humano tende a ser egoísta. É ou não é? Não sei vocês, mas eu, demais. Quando a gente casa, já ajuda. Não é assim? Já tem que dividir, já não é, mas você não pode pensar só em você, não é? Você não faz o que você quer, você tem que partilhar, tem que conversar, tem que alinhar, não é? Nas férias, se fosse fazer minha vontade, eu ia para o mato toda vez, quanto mais mato, melhor. eu tenho que ir para a praia, misericórdia, sol, areia, sal, que combinação horrível, quem teve essa ideia doida, mas, eu vou para a praia, por quê? Porque eu preciso partilhar, então ele vai deixando ser egoísta. Agora, quando chegam os filhos? Meu amigo, tem jeito, irmão, não tem como, não precisa ninguém mandar, não precisa fazer cursinho, você, começa a cuidar daquele serzinho, não é? Você dá vida por ele, então, os filhos são herança do Senhor, exatamente porque, eles, eles nos dão a oportunidade, de podermos entender a mente de Deus, um pouquinho, não é? Não dá para a gente dizer que entende tudo, mas um pouquinho. Então, os filhos são uma benção, e nós não podemos desistir desse projeto maravilhoso de Deus. Então, se existe na internet, se existe aí, na sociedade, esforços para incentivar para que não se tenha filhos, eu estou aqui para dizer, tenham filhos. Pelo menos, empate o jogo. Não vamos perder, pelo menos, não é? Você gostou, não é? A Cíntia falou, aleluia, o pastor ungido. Mas eu, deixa eu brincar aqui, não é? Minha irmã tem cinco filhos. Então, eu falei assim, a gente juntou ali, então, a gente já, ela fez a parte dela, eu fiz a minha, está bom, não é? Preciso eu também continuar, não é? Se bem, irmãos, que eu queria ter quatro filhos. Esse era meu sonho, meu desejo, não é? Mas a gente não tem filho sozinho, né? Olha aí, chegou a cair ali, a Berenice, chegou até a assustar ali, né? Dona Maria Berenice, ficou apavorada ali. Mas aí, a gente não chegou no acordo, então, a gente decidiu ter dois. Mas, pelo menos, empatar o jogo, nós estávamos empatando, não é, Berenice? O texto sagrado ainda vai sugerir que os filhos são uma bênção, pois eles são sinônimos, sim, os filhos, de sucesso, irmãos. Você percebeu o que o texto diz? Bem-aventurado é, feliz é. E nós estamos vivendo num tempo, numa sociedade, em que as pessoas acham que sucesso, é você ser um grande executivo, um grande CEO, de alguma grande empresa, certo? E que ser bem-sucedido, é você ter o seu nome escrito nos anais da história. Nós estamos vivendo esse tempo, mas o texto sagrado aponta para o fato de que sucesso, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do Deus eterno, é gerar filhos. Porque, obviamente, olha bem, irmão, eu não vou citar nomes, mas pense aí nos nomes, da história, famosos, recentemente, que optaram por outro caminho. Eles escreveram uma grande história, se tornaram um grande personagem, o nome deles está ali, mas e aí? Parou ali. Por que eles não têm filhos? Não têm filhos que vão continuar a sua história, porque não é só ter filhos, não é só gerar, é criar filhos, é educar os filhos, é transmitir aos filhos o que você recebeu. Por isso não é herança, né? É legado. É você transmitir para o seu o que você tem de melhor. E eu te pergunto, o que é que você tem de melhor? A fé em Jesus Cristo. Não tem outra coisa. O próprio Deus, a presença dele na sua vida. E, por isso, eu e você, precisamos encarar que, se no final das contas, meu nome, seu nome, não estiver aí nos anais da história, mas ele estiver impresso no coração do seu filho, da sua filha, terá valido a pena cada dia de vida que você viveu sobre a face da terra. ouvindo o Mário Cortella, certa feita, não é? Essa expressão dele ficou em meu coração. Ele disse, olha, ser importante é permitir-se viver de tal forma que o outro indivíduo te importe para dentro dele. Isso é ser importante. E é isso que a criação de filhos nos dá. Você já percebeu como os nossos pais, eles têm valor para nós? Como eles são importantes nas nossas vidas? Por mais que eles tenham falhado, pisado na bola conosco. E eles farão mesmo, eles são seres humanos, não é? Eles são falhos. Naturalmente. Mas, como os nossos pais são preciosos para nós? Nós estamos vivendo a experiência de termos os nossos pais já, não é? Com mais idade, e cada dia que passa a gente fica pensando assim, como é que vai ser? Aí começa a acontecer uma coisinha e outra, e a gente fica ali. Claro que a gente pode ir antes deles, mas a gente sabe que, não sabe se vai ter mais por 10 anos, 20 anos, minha mamãe está com 82. Não sei se eu vou tê-la por mais 10 anos, se bem que o avô dela, meu bisavô, morreu com 103. Eu estou nessa expectativa que esse DNA tenha chegado aqui também. E a minha mãe está lá. De repente, nós estamos falando aqui, eu lembro que há 15 anos atrás, mais ou menos, a gente passou um perrengue com a minha mãe, a gente achou que ia perdê-la. E aí, deu a volta, e está aí firme, rapaz. Então, a gente está animado. Mas eu estou dizendo que, com isso, eu quero dizer que, ser bem sucedido na vida, significa exatamente você ter com quem partilhar, para quem entregar, não herança, não coisas materiais, pode ser também, bem, mas, principalmente, um legado, um legado de fé, princípios, valores. Isso, irmãos, não tem preço. E é disso que o texto sagrado trata, não é isso que ele faz referência. Por isso, os filhos são uma bênção, porque, de fato, eles são sinônimo de que você é bem sucedido. E a boa notícia é que nós podemos ser pais, não apenas gerando, de forma genética, não é? mas gerando também no coração. Por fim, terceira e, e, o último motivo que quero listar com vocês nesta manhã, de que os filhos são bênçãos, eles são bênçãos, pois eles trazem honra aos pais. Você percebeu no texto sagrado? No nosso contexto, a gente não, a gente não é judeu, não conviveu naquele tempo, nem entende, às vezes, muito bem aí, algumas partes do texto bíblico, mas, eu li na linguagem de hoje, até para ficar mais claro para você, diz que o filho, digo, o indivíduo que tem vários filhos, ele não será envergonhado, não é? Quando comparecer para o julgamento, quando comparecer para o momento ali específico naqueles tempos, você já deve ter ouvido isso várias vezes, esses julgamentos aconteciam à beira, digo, à entrada da cidade, onde as causas, as situações eram ali postas. E se você conhece uma família que tem bastante filhos, você sabe como é. Minha tia, mais velha, tia umbilina, uma segunda mãe para mim, ela tem dez filhos. E o filho mais novo dela, o Ivan, meu primo, tem, se eu tenho 48, ele tem 50, 51 anos de idade. Então, é interessante que ela criou dez filhos. E aquela família, é uma família que sempre foi muito forte, ela era aquele tipo de mãe, né, que abraça todo mundo mesmo, os outros irmãos tiveram, quem teve mais, teve quatro, mas ela teve dez filhos. E ela, claro, com dificuldades, mas os criou. E hoje, quando você vê a família, como é bonito. A família deles é uma coisa linda, não é? Eles sempre estão juntos, se reúnem, todo quanto é tipo de oportunidade, final de semana, se podem todos estarem lá, estão todos lá, e os netos vieram, e estão vivendo a mesma coisa, já tem bisneto, e essa é a realidade. O que a Bíblia está ensinando, é que o filho, não é só para nós, os que tememos ao Senhor, para nós, os que cremos no Senhor Deus, eles não são apenas sinônimo de sucesso, mas eles são garantia de honra para você. E os filhos que foram criados e educados nos princípios das Sagradas Escrituras, sempre vão honrar os pais. E não há ganho maior do que ser honrado pelos filhos. Quer ver? E quando eu falo de honra, irmãos, tudo bem, você pode até entender paparico, mas ao longo dessa minha vida, que não são muitos anos, mas suficiente para perceber que nada traz maior alegria para um pai do que ver um filho indo bem. Você quer ver um pai se sentir honrado, é quando alguém faz um elogio ao seu filho. É ou não é? Como esse menino, essa menina é dedicada ou dedicada, como ele é bonito, bonita, como ele é educado. Esse, ultimamente, se fala, a gente, né, amarrar no chão, a gente, como o seu filho é educado, né, como a sua filha é educada. Então, perceba, irmãos, que o texto sagrado vai apontar para o fato de que a felicidade, a alegria, está mais perto do que se imagina. enquanto o mundo e o espírito, o ser que, como aquele que manuseia um fantoche, está por trás agindo e trazendo opções, oportunidades, ideologias, ensinamentos, pensamentos, para que as pessoas não queiram ter filhos, o texto sagrado nos incentivam a termos filhos. Hoje, a gente conversa e a gente pensa assim, puxa, poderíamos ter tido os quatro. Eu não sei como é que a gente chamaria os quatro, os outros dois, né, porque nós já tínhamos os nomes para os dois, antes de nascerem, mas, sei lá eu, eu falei para o Berenice, tem uns nomes bíblicos bonitos, até vou compartilhar com vocês, que a gente não pode mais gerar, eu e Berenice, mas, pelo menos não, de forma biológica, né, mas, eu vou dar aqui a dica para vocês, né, tem uns nomes que eu gosto muito na Bíblia, Hermógenes, né, uns nomes bonitos ali, né, para menina, tem lá a trifena e a trifosa, né, quem vai ter filhos aí, pense bem aí, quem sabe, né, Onesíforo, uns nomes assim, bem bacana, né, bíblico, isso é bacana. Eu queria orar com você, encerrando esta reflexão, dizendo, a nós, o povo de Deus, filhos são uma bênção, ainda que a sociedade, ou na sociedade, parte da sociedade, né, ainda que nas mídias, ainda que haja, esta, este incentivo, para não se ter filhos, e eu não, fiz menção aqui, mas neste, ao encerrar, isso é interessante, que, esse termo, em inglês, né, aqui traduzido, é, livres de crianças, ou sem crianças, ele é um termo, de 1900, não é novo, mas que ganhou, muita força, a partir da década, de 1970, no movimento feminista, então, que fique para nós, aí, o recado, o desafio, de orarmos, em relação a isso, de ensinarmos, para os nossos, sobre o valor, da família, e de se ter filhos, ensinar, para a nossa juventude, que vale a pena, sim, termos filhos, gerarmos filhos, pois os filhos, são herança de Deus, são herança divina, isso você não compra, isso o papai e mamãe, não vai deixar no testamento, isso é só Deus, que pode nos dar, e Deus deseja, dar isso, a todos nós, lembrando, que, podemos gerar, de duas formas, geneticamente, mas também, no coração, adotando, aqueles que, foram gerados, geneticamente, mas, não tem os seus pais, próximos, nós, devemos ensinar, que, aos nossos, que, os filhos, eles são uma bênção, porque, de fato, eles caracterizam, o sucesso, na vida de alguém, eu me sinto, alguém, bem sucedido, sou pai, de uma menina, linda, e de um menino lindo, que não puxaram, a beleza do pai, né, o pai não tinha, beleza para dar, isso, não tem preço, isso, não vou comprar, em lugar nenhum, não vou aprender, em lugar nenhum, e, por fim, ensinar, as novas gerações, que os filhos, eles, eles trazem honra, para os seus pais, como, nada, outro, poderá, trazer, amém, vamos orar, aí no seu lugar, eu queria que você, agradecesse a Deus, pelos filhos, que você tem, você que gerou filhos, você que, ainda não gerou filhos, mas, vai gerar, que você agradeça, pelos filhos, que você ainda não teve, como disse, eu era adolescente, eu já orava a Deus, pelos meus filhos, eu não sabia, com quem eu iria me casar, mas, eu já orava, por esta pessoa, por aquela, que o Senhor Deus, haveria de colocar, em minha vida, e, eu também já orava, pelos filhos, que o Senhor, haveria de nos dar, então, você pode fazer isto, você pode orar, por aqueles, que o Senhor, há de colocar, em sua vida, como filhos, vamos fazer isso, glorificando a Deus, dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor, tem me dado, um dos maiores, privilégios, que a gente pode ter, na vida, gerar filhos, ainda que no coração, Pai Eterno, eu quero te louvar, nesta manhã, Deus, por este projeto, maravilhoso, que o Senhor, idealizou, implementou, chamado família, obrigado Deus, porque, que eu pude, a luz da tua palavra, debaixo da tua mão, experimentar, em mim mesmo, o privilégio, de me casar, e junto com o Beranice, termos filhos, obrigado Deus, pela bênção, da paternidade, obrigado Deus, por a vida de Emanuele, e por a vida de Filipe, obrigado Senhor Deus, por a vida de cada um dos filhos, que agora estão sendo mencionados, na tua presença, pai, obrigado Senhor Deus, por aqueles, que o Senhor ainda há de dar, a estes amados, obrigado Deus, e, mantenha em nós, a chama acesa, que o princípio, da tua palavra, jamais, se esvai a Deus, de nossas mãos, mas, que sempre, possamos, olhando para a tua palavra, para as verdades, eternas do Senhor, continuarmos, a celebrar, aquilo que vale a pena, na tua presença, ainda que tenhamos, de andar, na contramão do mundo, nos dê esta coragem, pai, nos dê esta alegria, que nenhum de nós, se lamure, se lamente, pela paternidade, ou maternidade, mas que todos, glorifiquemos o Senhor, porque os filhos, são, uma bênção, pai, e nós te glorificamos, por isso, em nome de Jesus, amém.